Então galera, vamos resolver mais uma questão do ITA, questão 8. Vou ler o enunciado aí. Borbulha-se gás cloro, beleza? Gás cloro, quem é o gás cloro? Vamos colocar aqui, Cl2, né? Cl é o cloro, quando a gente fala gás, gás oxigênio, O2, gás hidrogênio, H2, beleza? Borbulha-se gás cloro em solução aquosa diluída de hidróxido de sódio. Quem é hidróxido de sódio? NaOH, beleza? A 25 graus Celsius, seria a temperatura ambiente. Assinar a opção que contém apenas produtos clorados resultantes. Ele quer saber produtos resultantes aqui, que possuem cloro envolvido. Então, basicamente, você tem que saber dessa questão o seguinte, reações inorgânicas. E se você sabe a reação inorgânica, alguma reação inorgânica, que você já decorou de Cl2 com NaOH, é a hora de você botar ela na sua folha e resolver o problema, beleza? Esse é o melhor jeito pra tu resolver o problema aí. Então você tem que saber reações inorgânicas. Eu futuramente pretendo botar uma lista no meu canal de reações inorgânicas pra você decorar pro ITA, tá? Mas essa aí é uma bem mesurada, então acho que a maioria das pessoas já conhecem, beleza? E aí ele pergunta o quê? Assinar a opção que contém apenas produtos clorados resultantes, beleza? Então a reação que a gente vê é essa aqui, ó. Cl2 gasoso mais 2A NaOH aquoso, gerando o cloreto de sódio aquoso, mais NaClO aquoso, mais água, não é isso? Beleza, beleza, beleza. O NaClO é o quê? Hipoclorito de sódio? Nem lembro. Nem lembro direito como é que eu não ia falar isso, né? Então tá, agora a gente vai pensar nos íons, né? Beleza? Se a gente for pensar nos íons, fica de boa resolver o problema. E é isso que eu vou pensar aqui. Vamos lá. Essa parte aqui eu não vou nem olhar muito, vou olhar mais aqui. NaCl, eu posso ver isso como? Pensando em íon. Na mais Cl menos aqui. NaClO, eu poderia pensar em Na mais ClO menos. E a água, eu penso em água mesmo. E aí os caras aí mais importantes pra mim são esses aqui, ó. Cl menos e ClO menos. Ah, aí a gente vai olhar lá, né? Não é isso? É, beleza. Se a gente for olhar lá as respostas que a gente tem nessas opções, Então, é a letra B, né? Cl menos ou Cl menos lá. Então, essa seria a resposta do nosso problema, beleza? Então, eu espero que tenha ficado tranquilo aí. Resposta da letra B. Espero que tenha sido tranquilo pra safar esse problema. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá?